Nós estamos com uma série de vacinas ainda em estudos clínicos, concluindo. Nós temos que entender que a ciência foi capaz de rapidamente responder à pandemia com vacinas. Nós precisamos entender que mesmo que as vacinas não foram capazes de bloquear a infecção, mas elas foram capazes de impedir os desfechos secundários, de internação e, subsequentemente, agravamento e óbito. Nós precisamos entender que isso foi fundamental para estarmos aqui, conversando sem máscaras, trabalhando sem máscaras. Só que agora a gente precisa compreender que nós aprendemos mais com a doença. Não só sobre a história natural de como essa doença acontece, ocorre e evolui, mas também do ponto de vista da biologia desse vírus. De seu genoma, de suas características, de suas capacidades de fazer variantes e modificar, inclusive, o comportamento. A gente viu que a variante ômico, por exemplo, ela infecta muitas células do intestino, não só o aparelho respiratório. A gente viu que essa não é uma doença exclusivamente do aparelho respiratório, não, ela é sistêmica. Então, é extremamente importante realmente manter o financiamento nas pesquisas que busquem o aprimoramento das vacinas, porque eu acho que agora, sim, a gente tem mais conhecimento e agora, sim, a gente tem mais, digamos, um ponto de alívio para o desenvolvimento científico e tecnológico alcançar vacinas mais efetoras. Então, nós vamos ver surgir uma repaginação dessas vacinas com a variante ômicron ou com outra que puder vir. Então, isso é natural, isso faz parte da evolução do vírus, consequentemente, da evolução das vacinas. Vacinas sempre serão atualizadas do ponto de vista biotecnológico. Nós vamos ver vacinas que serão de formulação de aerossol e que terão também uma eficiência interessante do ponto de vista de bloqueio da infecção, porque elas levam a uma imunidade de mucosa, mucosa oral e mucosa principalmente nasal, que é por onde é a porta de entrada principal do vírus, né? Então, e nós vamos ver outras possibilidades de vacinas surgindo com o passar do tempo. Então, isso será importante para poder trabalhar para o futuro, né? De um futuro próximo e um futuro mais a longo prazo com relação a esse vírus. Nós temos que entender o vírus e a pandemia da Covid e o vírus Sarkovic 2 como nós compreendemos e entendemos o vírus da gripe. As diferentes linhagens, né? Do vírus da gripe e como é que nós trabalhamos a vacina para a gripe. Então, a gente sempre faz a vigilância genômica do H1N1 e de outros vírus da gripe, do influenza e no velho mundo, com o inverno que está chegando lá agora, né? A partir desse outono-inverno. Então, a vigilância genômica é feita e o Butantan, por exemplo, vai trabalhar a sua formulação de vacina para quando esse vírus circular aqui. E ele vai ampliar a sua circulação a partir de abril, maio, junho. Então, por isso que nós fazemos a campanha de vacinação da gripe nesse momento. Então, eu acredito que também do ponto de vista de saúde pública, isso vai ser realizado, que é talvez criar um paralelo entre a vacina da influenza e a campanha de vacinação da Covid, que será certamente anual, sim. Principalmente com focos para populações vulneráveis. Legenda Adriana Zanotto